Aí, ó, acabei de vir lá de cima, como eu disse, eu não ia filmar, eu falei, né, que eu não ia filmar um aí de cima, lá naquelas ruas de cima, que não era o meu objetivo, não, que aí eu ia ter que filmar aqui embaixo. Agora eu vou lá com o meu irmão, até mais, fui. Tô voltando aqui, aí eu não vou ficar sem falar, não. Eu não sei se vocês notaram aí, observaram bem, que durante as filmagens, aqui, você não via ninguém, só teve um senhor, que na hora que eu tava voltando, ele passou, tadinho, tá carregando uns materiais, não sei o que que é lá, mas, não sei se vocês notaram, que são exatamente nove e trinta e oito. Eu acredito que é, se pessoas que se conhecem, mas não são totalmente da mesma família, eles preferem ficar mais na deles e depois, tipo assim, vai pra casa dos familiares. Não sei, isso aí eu não posso falar. Já estou explicando porque vocês podem me perguntar. Aparenta, sim, ser um lugar tranquilo e bom de viver, né? Um dia quando o sol tá calando de queijo. Porque, como eu disse pra vocês, era de preferência da pessoa colocar um árvore, plantar, né? Então, gente, já tô quase chegando na casa do meu irmão, então até lá, até daqui a pouco. Ah, gente, eu não podia deixar de mostrar a vocês essa maravilha aí que já ajudou muita gente, que é um hospital, né? Mini hospital, que vocês podem ver, ó, que tem muitos lotes grandes. É, minha filha, que em nossa cidade tem lugar pra morar com partura. Tem cidade que você vai, de vez, achar um lote pra comprar, que você acha lote, acha casa. Mas não é porque quase ninguém quer viver, que não é porque é um lugar, mas só vai crescendo. Calma, veja, calma, vai. 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 A gente, o nosso hospital, o mini hospital, é um posto de saúde, ele já vem funcionando aí. Não sei se ainda tá atendendo as pessoas, mas como eu ia dizer que a família da família é olhando, é uma maravilha. Gente, tô chegando meu irmão até daqui a pouco. É, o bom que hoje tá bem fresco, né? Tá fresco, não dá, ué? Tá. O meu namorado, ué? Tá lá, ué? Tá lá, ué? Tá. Eu tô querendo ir lá pro sul. Oi? Lá onde a Clownice mora. A Ronda, por quê? Eu moro no Rio Grande do Sul. Você quer ir pra lá? Tô. Aí é bom. Olha. Ah, querido, viu? Vamos poupar uma máquina, você não vê que gosta, viu? Eu já tava dando um tipo aí, já botando, viu? Tá dando, viu? É. Mas ele tá só a forra, pô. Cachorro é bom, viu? Cachorro é bom. Que grau, Cida. Ei, menina. Nossa, eu amo cachorro. Ei, bichinho. Que linda. Cachorro bom é esse mesmo, ó. Você é bom. Ei, Cida. Tá vendo? Bom dia. Ei, linda. Ei, linda. E aí, pessoal, se alguém quiser comprar ovo, eu não sei o preço, que eu não reparei. Aqui no Dalma tem, ó. Até ovo sobrou pra mim vir comprar. Mas não é o que eu vou comer, não, pô, Cida. Meu irmão. Então, como vocês podem ver, tô aqui no morro. Então, pessoal, como eu ia dizendo aí, sobeu pra mim. Vim aqui, ó, pegar o ovo. Ovos, né? Quem tá vendendo aí é um amigo meu, Dalma. A parecida. Caso vocês queiram ovo. É barato, eu não lembro o preço. Mas lá na hora, eu falei, é barato. Pelo visto, né, eu que vou gravar vídeo com o link, eu ajudo. Até daqui a pouco. Fui. 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 E aí 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 Eu costumo reclamar os Youtubers Ei, Lana Ai, minha sobrinha aí Lana A Lana ali Ei, Lana Deixando o vácuo Mas é assim mesmo Então, gente É que ela sabe que o objetivo do vídeo Mas fica mostrando ela Então, pessoal É o que eu ia dizendo aí Se por acaso Vocês veem aí no meu status Eu colocando um pedaço de um vídeo E esse vídeo não aparecer Porque sempre eu informo lá Eu vou começar a informar no Instagram Tô esperando um número maior Porque eu tive que mudar de Instagram O meu agora é o mesmo nome do meu canal Loya de Sundamo 2000 Ela é Marcio Andrade E, né? Tá tendo umas mudançinhas aí Com o tempo a gente chega lá Então, pessoal Se caso vocês veem que tá aí Tendo algum problema Me fala, tá? Porque eu vou lá Vou ver se o vídeo foi liberado Porque eu acredito que todos foram Porque eu tava olhando E vou fazer o seguinte Eu vou pegar o link E vou passar pra vocês Aí eu passo pra vocês assistindo Lá no fundo, ó Tem uma mata, tá? Que é o lugar praticamente onde eu vim Eu vim mais ou menos dali assim Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje Espeças reforçadas Olha o tamanho desse quintal Minha sobrinha Um dia eu vou fazer um vídeo aqui Trazendo as meninas pra brincar com elas As minhas amigas lá da rua vão vir também A gente vai ter um dia de lazer aqui Fora de data comemorativa Que nem Natal, Ano Novo Dia das Mães, essas coisas Aí eu vou trazer elas aqui pra brincar com elas Vai ser um dia só de alegria Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam, comentem Comentem, compartilhem Não se esqueçam de se inscrever no canal Se não é isso E também de ativar a notificação Compartilhem aí com a galera Esses vídeos Até mais Fui Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Por completo Né? Já dando aqui um fechamento Não é o que isso Saiu em uma postagem Com certeza, né? É Duas, três E... Aqui é o morro, né? É o nosso morro Já muito bom Então, quero estar agradecendo vocês aí Que... Entendeu muito bem Tinha entendido por que fiz essa filmagem É o seguinte É porque meu irmão quintal dele é imenso Só que aí eu vou ficar devendo vocês A mesinha Do dia do churrasco lá E algumas obras-primas Eu vou dar um tempo Porque ele está muito cansado do serviço E tal Aí eu... Quando eu vim pra cá Eu não vim com esse objetivo Eu tinha até falado com ele Que ia ser só o quintal Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Estou descendo Como vocês sabem Pra descer Todo o santo ajuda E eu tenho que esforçar o máximo Pra... Essa memória Que você amou a dar Tá certo, né? Porque... É doido Então, gente Eu vou descer Eu vou mostrar Descendo Porque... Descer mais rápido Vai correndo E todos com Deus De novo Não se esqueçam Deixar o like Comentar Compartilhar E você que não é inscrito No meu canal Inscreva-me no meu canal Ative as notificações Comentor E você que não é inscrito No meu canal Até mais Bom dia Pra vocês Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Exato Boa noite Te abençoe Desde vocês Sem ver Boa noite Muito obrigado Por que vocês Até mais Pessoal Fui Esse lugar A qual Meu vídeo Cresceu Meu canal Cresceu Que é Vai Rupam Bum Uh 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 Então, pessoal Essa foi a minha subida E agora a descida Não podia deixar aqui Se dá pra vocês Um pedacinho Hoje ainda tem mais filmagem Que eu tô querendo fazer Um video clip Um video clip Assim Básico Lá no meu Tua Que é um dos lugares O qual Me ajudou bastante É Eu queria os primeiros vídeos Poder Galera Levar Só que infelizmente Alguns não vão Saque Que passam Que estão Viajando E tal E eu não posso Esperar Que ele Se der Coisa de Veio Se ele vai Para Algum Talvez Da A 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 o pessoal olha a hora que eu estou chegando aqui já são beijinhos saí de lá ontem eu parei para conversar com a minha tia olha a hora e demorei mesmo tem tempo que eu não ia lá então esse foi o vídeo de hoje até mais fui